Amor da minha vida Não sofro tanto assim Meus dias são tão tristes As noites muito mais E desde que partiste Amargura existe me roubando a paz Ó luz dos olhos meus Metade do meu ser Que amarga a diferença Sem tua presença neste meu viver Amor da minha vida Estou na solidão Trocaste por saudade A felicidade do meu coração Amor da minha vida Tão longe estás de mim Meus olhos te procuram Vocês me torturam Sofro tanto assim Meus dias são tão tristes As noites muito mais E desde que partiste Amargura existe me roubando a paz Ó luz dos olhos meus Metade do meu ser Metade do meu ser Que amarga a diferença Sem tua presença neste meu viver Amor da minha vida Estou na solidão Trocaste por saudade A felicidade do meu coração Amor da minha vida 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 Amor da minha vida